Olá, boa tarde. O diplomata brasileiro Roberto Azevedo vai assumir em setembro o cargo de diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Daqui a pouco ele vai conceder uma entrevista coletiva em Brasília. Vamos ao vivo ao Palácio do Itamaraty, onde está o repórter Paulo La Sálvia. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Daniele. É a primeira vez que o embaixador Roberto Azevedo vem ao Brasil logo depois de ter sido eleito diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. A OMC foi criada em 1995, tem 159 países associados e uma importante missão, definir as regras do comércio mundial. Um grande desafio que o embaixador Roberto Azevedo vai ter à frente da OMC é destravar a rodada Doha, que prevê a liberalização do comércio mundial e está paralisada desde o fim de 2008. Em declarações que o próprio embaixador Roberto Azevedo fez em Genebra, na Suíça, logo depois que foi eleito para o cargo de diretor-geral da OMC, ele admitiu que este é um grande desafio para enfrentá-lo. Os países que fazem parte da OMC precisam sentar à mesa com este objetivo. A presidenta Dilma Rousseff, numa nota divulgada, logo depois que Azevedo foi eleito diretor-geral da OMC, também afirmou isso. Destravar a rodada Doha de liberalização do comércio mundial é importante para impulsionar o comércio e assim enfrentar a crise econômica. Esse grande desafio começa a ser enfrentado por Azevedo a partir de setembro, quando ele assume a OMC. A primeira reunião ministerial está marcada para dezembro, em Bali, na Indonésia. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paula. E a NBR vai transmitir ao vivo a entrevista do embaixador Roberto Azevedo, que está marcada para as quatro da tarde. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.